Olá, seja muito bem-vindo a você estar no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje foi muito pedido por vocês. É um problema que muitas mulheres passam, eu já passei muitas vezes e se eu não tomar cuidado, eu ainda passo. É o problema com o inchaço. Primeiro, eu preciso só te responder se inchaço e retenção de líquidos é a mesma coisa. E eu já vou te responder, mas primeiro eu quero te pedir para cumprir aqueles quatro passos que eu sempre peço aqui e se você já é cria daqui do canal, você já sabe o que você precisa fazer. Verificar se você está inscrita aqui no canal, verificar se você está aqui com o sininho de notificação ativo, também dar um like aqui no vídeo, clicar aqui no gostei e fazer um comentário. Essa parte também é muito importante. comentar algo que você gostou nesse vídeo. Por quê? Dessa forma o YouTube entende que você está engajada no canal, que você está utilizando bem a plataforma e começa a priorizar você aqui dentro, trazendo conteúdos que estejam mais alinhados com aquilo que você quer assistir. Então é bom para você, é bom para mim e todo mundo fica feliz. Então faz aí aqueles quatro passos que eu sempre te peço e vamos para o tema do vídeo de hoje. Então o primeiro ponto que eu quero responder aqui é se retenção de líquido ou retenção hídrica é a mesma coisa que inchaço. É a mesma coisa se a gente estiver falando de um edema. Malu, o que é edema? Edema é quando o líquido do sangue, não o sangue com as hemoglobinas, o vermelho, mas o líquido, a parte da água do sangue, consegue extravasar para fora dos vasos ou das veias, tá? Por que que isso pode acontecer? Eu vou te explicar ao longo desse vídeo, mas eu quero que você entenda que edema é o extravasamento do líquido para fora dos vasos ou das veias e esse extravasamento do líquido causa um inchaço, ou o que a gente chama também de retenção de líquidos ou retenção hídrica, tá? O nosso corpo, ele tem um mecanismo muito afinado para equilibrar esse jogo de manter o líquido para dentro da veia ou dos vasos e deixá-los extravasar. A gente tem um sistema muito equilibrado. Esse sistema depende de citocinas, de proteínas inflamatórias e pró-inflamatórias, depende de minerais, depende da sua alimentação, depende da sua hidratação, depende de como anda o seu sistema de detoxificação, tanto hepática quanto renal. Então, o nosso corpo, que é 70% água, ele tem mecanismos muito afiadinhos, afinadinhos, para regular esse mecanismo de deixar você inchada e te desinchar, né? E aí, eu quero conversar um pouquinho com você sobre o que pode estar causando a retenção e como identificar, né? Então, a primeira coisa, Malu, como eu sei se eu estou inchada? É muito natural que muitas mulheres sintam isso, principalmente em período pré-menstrual, tá? Ou até mesmo no período menstrual. Por que que isso acontece? A gente tem um aumento de citocinas inflamatórias, tá? Então, essas citocinas, que podem ser interleucina 6, TNF-alfa, quaisquer delas, elas podem, elas têm esse poder de fazer com que os nossos vasos fiquem mais permeáveis. E assim, líquidos saiam de dentro dali, da veia, daquele local onde eles deveriam estar armazenadinhos e extravase para fora. O que que acontece? Todas as vezes que você tem uma inflamação acontecendo, seja a nível local, seja a nível sistêmico, então, nível local, por exemplo. Sabe quando você toma uma pancada? Você tropeçou e torceu o tornozelo. E aí, o tornozelo ficou inchado, 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 inchado. Por que que ele ficou inchado? Por que que quando você vai no médico, ele fala assim, calma moça, não quebrou, é só um edema. Tem que esperar o edema passar. O que que é isso? Você sofreu uma lesão. Todo lugar que você sofre uma lesão, você tem uma inflamação. Quais são as características de uma inflamação? Dor, vermelhidão, inchaço. Dor, vermelhidão, inchaço. É, dor, vermelhidão, edema. São os sintomas de uma inflamação local, tá? Então, se você tem uma inflamação local, porque você torceu o tornozelo, você vai ter edema, você vai ter dor, você vai ter vermelhidão, né? Aquele aumento de sensibilidade. E isso é o significado do quê? De que seu corpo tá recuperando aquela área, né? Ele tá fazendo algo e que aquele local tá inflamado. Se você não sabe o que é inflamação, eu te aconselho que assista o vídeo sobre inflamação pra isso ficar mais claro pra você. Porque a inflamação, ela pode ser local, como uma torção, né? De joelho ou como um tombo, qualquer coisa. Mas ela pode ser uma inflamação sistêmica. Ou seja, o seu corpo todo tá inflamado. Tem citocina inflamatória no seu corpo todo. E isso começa por conta de má alimentação, produto industrializado em excesso, um intestino hiperpermeável, desbiose, sedentarismo, sono ruim, ciclo circadiano desregulado. Tudo isso pode te causar uma inflamação a nível sistêmico. E aí você incha. Malu, como eu sei se eu tô inchada? Normalmente, quando a gente tá inchado, o que que acontece? O anel fica mais preso no dedo, né? Você fica com o... A hora que você tira o anel, fica aquele dedo amassadinho. Você pega... Vou mostrar meu pé aqui na câmera hoje. Você pega o pé e dá um apertãozinho aqui nele. E se ele formar um buraco, quer dizer que tá inchado, né? Isso é inchaço, isso é edema. Você pode apertar aqui perto da canela também e ver se fica um buraquinho mais fundo. Isso quer dizer que você tá inchada, que é edema, que é retenção de líquido, tá? E isso pode tá acontecendo, sim, por inflamação. E pode tá acontecendo também por uma detoxificação ruim. Às vezes o seu fígado tá, assim, com uma dificuldade de detoxificar, de filtrar tudo aquilo, o seu rim também. Muitas vezes por falta de beber água. Então, as pessoas falam assim, Malu, mas eu sou muito inchada. E eu falo, bebe água. Aí a pessoa fala, mas eu já fiz de tudo. Bebe água. Precisa beber água. Você precisa dar um jeito do seu corpo diluir toxina? De ele te lavar? E como que ele vai fazer isso? Com água. Beba muita água pra poder desinchar. Pode ser também que o fígado esteja precisando de mais vitaminas, por exemplo, como vitamina B12, às vezes como colina, às vezes como betaína. O nosso fígado precisa de suporte. Malu, mas o que eu tenho que fazer? Suplementar, suplementar? Malu, suplementação, suplementação, Malu, suplementação. Quantos miligramas? Eu falo, gente, come. Aprende a comer. Bastante verdura, bastante legume, bastante vegetais, bastante fruta. Tudo isso vai ter as vitaminas necessárias pra ajudar teu fígado. O duro é a pessoa falar assim, mas eu preciso fazer um detox. Não, você precisa parar de intox. Você precisa parar de intoxicar o seu corpo e dar substrato pro seu fígado fazer e pro seu rim fazer o que eles foram criados pra fazer. Não tem um suco detox que vai fazer com que limpe seu fígado. Não tem isso. Essa história de limpar o fígado acaba com você. Sabe aquela história que falaram esses tempos atrás que tinha que toma o vinagre, toma não sei o que, toma não sei o que, daí que você começa a fazer cocô e sai umas pedras no seu cocô e é o seu fígado limpando? Isso é horrível. Você tá expelindo o bile. Você não tá expelindo toxina. Você tá expelindo o bile. Isso tá fazendo mal pra sua saúde. Não é assim que a gente trabalha uma detoxificação hepática. A detoxificação hepática, ela é trabalhada com os nutrientes que o seu fígado precisa através de uma boa alimentação e uma boa hidratação, tá? Pra que tudo isso seja detoxificado e seja eliminado pelos seus rins também futuramente, tá? Então, é importante que você beba muita água, que você tenha uma alimentação bastante variada em frutas, legumes, vegetais, verduras, que você tome muito cuidado e exclua o máximo possível de açúcar, porque açúcar vai te causar inchaço também, assim como o sal. Muita gente fala assim, ah, mas cuidado com o excesso de sal, que o excesso de sal incha. O excesso de açúcar também, sabia? Então, cuidado com o excesso de açúcar, porque açúcar e excesso de glicose retém líquido. Cuidado sim com o excesso de sódio. Produtos industrializados em geral tem muito açúcar e muito sódio. Então, a pessoa fala assim, ah, mas o que eu tomo de suplemento, 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 suco detox, não sei o quê. E aí, a hora que você vai ver a casa da pessoa, abre o armário, é só produto, pacote, é biscoito, bolacha, bolo, é farináceo de montão, carboidrato ruim de montão, é batata frita, é lanche, é pizza, não sei o quê. A alimentação está toda errada. É claro que vai inchar, é claro que vai dar problema. Agora, mulheres, também olhem para os hormônios de vocês. Mulheres que têm excesso de estrogênio, e aí você vai ver isso no exame de sangue, também incham mais, tá? Às vezes, se for um excesso de também progesterona, também vai inchar demais. Então, mulheres que usam anticoncepcional, prestem atenção, vocês vão ficar retidas e inchadas. É claro que vai, porque o hormônio vai fazer isso com você, tá? Anticoncepcional hormonal, tá bom? Seja ele pílula, injeção, adesivo, anel vaginal, é anticoncepcional hormonal, vai inchar, tá? Outro ponto, verifique seus níveis de sódio, potássio e magnésio. Muitas vezes, as pessoas falam só do sódio, esquece de falar do potássio, que é o que faz a regulação, junto com o sódio, que a gente fala que é bomba só de potássio, tá? Você não precisa entender de química, mas você precisa entender que é como se um puxasse do lado e o outro puxasse do outro. Eles precisam estar regulados. Então, olha o seu sódio, olha o seu potássio e olha o seu magnésio. O magnésio, ele também auxilia, assim como o potássio, a fazer uma, a retirar um pouco de líquido, de excesso de líquido de dentro das células, tá bom? Depois, visto tudo isso, o que é legal de falar? Os chás, sim, são interessantes. Você precisa da água para ela te lavar e o chá, ele pode ser um aliado. Os chás, a maioria deles, são diuréticos. Eles têm essa função de pegar e tirar o sódio dali e eliminar. Ajudar o rinho a fazer isso. Então, chás, em geral, são interessantes, sim. Mas, tome cuidado. Uma das... Tome cuidado, assim, com excesso. Tem gente que acha que pode substituir a água pelo chá. E não, tá? Tome muita água e tome chá. Assim, umas três canecas de chá por dia são legais, tá? Não tem um chá específico, a maioria deles vai fazer uma função diurética, mas tem os mais conhecidos, cavalinha, hibisco, né? Chás amargos, em geral, são muito bons também para auxiliar o seu fígado na detoxificação. O que mais que dá para falar aqui? Atividade física. Você precisa fazer atividade física diária. Por quê? A gente não tem o coração que bombeia sangue para o corpo todo? A gente não tem um coração no pé. E para o sangue ter força para voltar, a gente precisa exercitar os membros inferiores. Então, você fazer atividade física diariamente faz com que o sangue flua de baixo para cima e com ele venha fazendo uma massagem nos seus dutos linfáticos, né? Que ele faz nos seus canais, nos seus... Perdi a palavra. Mas que ele drene, literalmente, faça uma drenagem linfática desinchando você. Então, faça atividade física diária. E por falar em drenagem linfática, eu gosto, sim, da drenagem linfática. Eu acho que ela é ótima para desinchar, para fazer essa detoxificação também, auxiliar na detoxificação. Mas lembrando que se você não fizer todas as outras coisas que eu falei no vídeo até aqui, fazer a drenagem linfática e tomar chá não vai adiantar em nada. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de compartilhar para caramba, porque muita mulher tem problema com isso. E eu sei que esse vídeo pode ajudar. Um beijo e até a próxima. tchau, tchau, tchau.